E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Mas MC é favela, a capela continuou. Então volta DJ do França, que esse MC eu mato e acabo com as esperanças. Esperança não vai acabar. Ela é a primeira a morrer, a primeira a matar. A final das contas é a luz de Jesus. Vem a capela contra os criados Santa Cruz. Você não vai parar. Essa modalidade vai desenrolar, foco e boa versatilidade. Até porque eu paro e penso. Minhas palavras sábias realmente devem se escutar em silêncio. Eu te lembro como Jesus, mas a sua luz pra mim nada adianta. Porque você é cria da batalha do Santa Cruz. Mas o peso dos meus ombros mostra que minha cruz é santa. Mas o peso dos meus ombros mostra que minha cruz é santa. A cruz realmente tem o quanto amargo. Você tá reclamando do peso no seu ombro. Se entro para o rap, tem que coitar o seu fardo. Realmente eu aguento o meu fardo. E pelo rap eu sempre dei meu suor. Mas quanto àqueles do topo, eu sempre aguardo. O fardo é que o nosso fardo é fazer dez vezes melhor. Eu sou o pecado melhor. Realmente, pra quem for um ouvinte. Eu sou favelado é o seguinte. Eu faço dez, quinze. E se precisar, vou fazer vinte. Então a gente vai saber. Mas eu tô trabalhando pro meu filho não fazer. Amigo, eu trabalhei. Pelos caminhos trilhei. Um príncipe no índice pro meu filho ser rei. Príncipe no índice. Pro meu filho ser rei. Meu filho vai ser rei. A coroa eu conquistei. Mas eu quero ensinar o meu filho a ser igual a mim. Pra carregar o fardo, pra ser um príncipe do fim. Um príncipe no índice. O que é o meu filho? 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 Mas se tu quiser outraga, bate dá pra nós. Porque tá ligado, você vai morrer a sós. Eu nunca erro um pato, mas eu pinto o histórico. Mas eu fico no índice. Só que você tá ligado. E agora nessa você já tá tipo um prado. Você é um roubaro, então vai ser deputado. Se não jogar mais, seu jogador é aposentado. O que é o meu filho? Você fica do J, tá na linha. Como aí a volta, a volta, ia pra deputado. Jogando você pra em linha. Eu sou o seu deputado. Mas aqui eu vou deixar o meu ligado. O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94. Mas o que é o meu filho? 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 Tá ligado que agora você pede pro plano. Ele é avançado e ele não deixa pra depois. E aí, com o décimo que vem em 94. E também não vai ser dentro de 22. E aí, com o décimo que vem em 94. E aí, com o décimo que vem em 94. E aí, com o décimo que vem em 94. Não dá nada, se for um cantifor no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter um nacional, São Paulo vai chegar no final É o que todos os serviços sempre falam, mas todos jogam nesse copo no final, tomam um pau Então vamos ver o que vai acontecer, então vamos deixar anotado Não, eu tô sua mãe de nada, mas eu sei o meu sonho e sei que eu sou predestinado Talvez, se o cantifor fosse, aí ele seria um bom mano Já vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando A porra da electrode do rato É o que eu einoninho É o braço, é o que eu dei logo É o que eu dei Aí o opposition Viva一次 2, 2, competitive Esse time daqui tá faltando, mas eu não quero nem desafeto 94, também já faltava, mas foi pra final com o Romão Emprevento Então hoje pode fazer falta Você sabe que o meu papel é reto Sempre reta, meu time faz falta Ainda bem que eu sou um jogador completo Deus faz conta qual foi sua rima Que tirou mais grito na improvisação Que pra cada metade tinha um prado Vocês tem tudo no pingão Tá suave, cê vai tomar um pau O teu verso é fatal Não tenho regional, estadual, nem nacional Mas quem é rugal? Quem é rugal eu não sei Só sei que não é você, você só engana Porque se fosse o rugal não tava na batalha Cê tava é lá no fliperama Ele é a cara de São Paulo Isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede ao pote e perdeu seu Tá suave, eu subi com sede porque o pote era meu E agora cê perde pro prado Cê tá vendo como isso aconteceu Eu tava no fliperama E agora cê perde pro prado E quando você me viu sair da maquininha Sou bom, moleque maquinado Eu falei que o maquinado demorou Você não é sujeito homem É porque o ronco da falco Nunca foi maior do que o ronco da fome Do rap é zica Eu já te matei aqui na levada Falei de falco Porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada O ronco da falco Nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto Antes da comida não é sujeito homem Tá ligado que você perde Nessa rima, nas estribeiras Antes de encher o tanque da falco Eu não pico com a gente e a gelateira Ah, tá ligado que o bagulho é Olha pra minha geração Você tá sem caô Tá enchendo a geladeira Com as rimas do tomain E a geladeira 3, 2, 1 E cobra a moto Primeiro que a comida Não é sujeito homem A verdade doi A vida poupada Qual é a realidade daquele que é o motoboy Tá ligado que agora Você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque Que vai fazer o corre com a cima do trado E agora você pede pra mim Porque com 70 centenas de troca Enche a geladeira quase madeira E você enche o papo com o ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro Ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Cê tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar a sete quebradão Perante do rap virou quebradinha Meu nível é hard Sabe trutar pra vocês essa tarde Eu sou de burra, rap Como fala que eu só ganho aldeia Se eu classifiquei lá na batalha da arte Cê tá ligado que faz partida em reto Pra queimar eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado, né parceiro? Com a bola, cê tá errado Ele até falou que falhou lá na arte Mas não vou explicar pra bola seca, revoltado Você ganhou lá na minha arquebrada Ô meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Ô meu parceiro, bem lembrado Ô meu parceiro, bem lembrado Ô meu parceiro, bem lembrado Tudo bem, só que já era meu mano Sabe que eu mando rima Peço sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me passar Aí sinceramente, mano eu vou te falar uma fita Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Se o quesito é tristalho, você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Eu sempre penso na camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você ia esquecer uma fita Essa rima tá batida Você sabe, passou batido Mano, tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei fuma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de jogar a fuma lá na música Eu já espancava esse embe de fudido Como? Como foi isso? Explica que preto, moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pedi-breque Eles pedem rima e cê é pedi-breque Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só desbloquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado, tá ultrapassado Eu vou te falar, uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Conta no folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha Cê tá ligado Cê tá ligado Cê tá ligado E aí Cê tá ligado Cê tá ligado